Bom dia, meus cachorreiros! Sejam bem-vindos a mais um Passeio Guiado comigo, Rafa Leixo. Eu sou adestrador, trabalho com comportamento de cães e venho aí há alguns anos ajudando pessoas comuns a ensinar, educar, adestrar, entender os seus cães e os comportamentos que eles têm, né? Melhorando aí as qualidades de vidas de ambos, tanto de pessoas quanto de cães. E hoje, pra você que não sabe, a gente tá aqui no nosso podcast que ele acontece todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, por mais de 30 episódios. Então, se você tá chegando aqui agora, cara, você tem 30 episódios pra trás, 33, 34, sei lá, já perdi até as contas. Eu só gravo, só. E aí eu vou lá e subo depois. Mas você tem 33, 34 episódios aí pra trás pra assistir, tá? E esses episódios, eles acontecem da seguinte maneira. Enquanto eu tô aqui passeando com o meu cachorro, não sei se vocês conseguem ver que em alguns momentos eu estou um tanto quanto ofegante, em outros momentos eu... dá pra ouvir a Scully, tá? Mas enquanto eu tô passeando com o meu cachorro, com a Scully, um dos meus cães, né? É um momento muito bom pra que eu possa dar uma dica pra vocês sobre o passeio de vocês, sobre o passeio que vocês vêm fazendo com os cães de vocês. E pra quem vem acompanhando desde aí do começo do ano, a gente vem passando por algumas mudanças e eu vou contar um pouquinho mais sobre as mudanças que vêm acontecendo, né? E são mudanças não só na... não só nos passeios, mas também uma mudança e uma reformulação de conteúdos, tá bom? Então, o negócio é o seguinte, é... aqui não vai cair, antes que você fique com medo e fale, Rafa, vai cair o meu passeio guiado, eu sempre ouço quando eu tô passeando com o meu cachorro. Não, fiquem tranquilos, o passeio guiado vai continuar, tá? E as mudanças de conteúdo, elas vão acontecer pra Instagram, pra YouTube, pra Facebook, que são todas as mídias que eu... as mídias sociais que eu posto conteúdo pra vocês e a intensificação de conteúdo, de conteúdo massivo, assim, velho, vamos supor, vamos falar desse tipo de conteúdo aqui que eu tô fazendo, né? Que é um conteúdo mais dica, né? Ela vai acontecer sim, não vai parar, mas ela vai acontecer sim dentro de um grupo fechado, que é um canal de comunicação que eu criei com seguidores, que se chama Dicas do Rafa, que é no Telegram, tá? Por quê? Muita gente... vamos lá, vou explicar pra vocês, depois a gente entra com a parada do passeio guiado, pra vocês entenderem também que teve uma mudança na vida das cães, tá? E como que vocês podem buscar essa mudança aí na vida de vocês, na vida dos passeios dos cães de vocês? Mas, o negócio é o seguinte, é... o... Desculpa, galera, tô passando aqui num ponto de táxi, e aí o cara... o cara... falou pro outro cara... olha lá, o cara tá andando com o cachorro e o cachorro não tá puxando ele, tá andando na guia, porque minha guia fica presa na cintura, né? Não sei se vocês conhecem a guia dos cachorreiros, depois pesquisa aí no Instagram, arroba cachorreiros oficiais, se não me engano é assim, e é... a guia que eu uso é a guia deles, então ela fica presa na cintura, e esse que ele anda do meu lado. Aí o cara, o taxista falou pro outro, tá vendo o cachorro aí andando, tá sem puxar, não sei o quê? Aí o outro cara falou assim, é... claro, é um Border Collie, primeiro, errou a raça, e segundo, falou merda, né? Claro, é um Border Collie, o Border Collie puxa também, claro, ele devia falar assim, claro, esse cara treina todo dia, se ele falasse isso, ficaria feliz, ia lá e dava um abraço nele, mas como ele falou, bosta, até virei a rua. Mas vamos lá, galera, voltando lá, a produção de conteúdo, ela vai continuar acontecendo, né? Ela vai rolar, ela vai continuar do jeito que tá, somente a gente vai fazer algumas mudanças, esses conteúdos, em vídeos que são postados, etc, tal, eles vão continuar, mas mais intensificados dentro do YouTube, beleza? Dentro do Instagram, vou mostrar mais uma parada de como é ter a Scully, né? Então vai ser mais o meu dia a dia com a Scully, tá? Então, e vai ter sim dicas, óbvio, mas a quantidade vai ser maior para o Telegram, para o grupo do Telegram, essa quantidade vai aumentar muito, tá? E vai ser tudo direcionado para lá, beleza? Então, só o Instagram, o Instagram, o Facebook que vai entrar com uma parada mais de mudança de vocês verem, para vocês entenderem que, tipo, todas as dicas que eu faço e que eu dou para os alunos, eu aplico o meu próprio cachorro. Porque senão não faz sentido, né? Então, primeiro, um adestrador que dá dica e não faz, cagada. Segundo, adestrador que não tem nem cachorro, ou então que não faz o cachorro dele, então não faz sentido, então tem que mostrar para vocês. E a gente fez uma reunião de equipe e aí entendemos que o meu conteúdo estava muito voltado para um perfil, talvez, de pessoas que gostam de trabalhar com adestramento, que querem trabalhar com adestramento, comportamento, mas não exatamente para dono, né? Dono de cachorro. E a gente vai fazer essa parada aí, tá bom? E as mudanças aconteceram lá, vão acontecer, já estão acontecendo, não sei se vocês já começaram a perceber, né? Mas, também vem acontecendo com a rotina de passeios da Scully. Eu não sei se vocês ouviram o último podcast, o último podcast, o último podcast, ou os últimos podcasts, os quais eu explico porque isso vai acontecer pelo seguinte fato. Eu vim sentindo que a Scully, ela estava com uma capacidade, ela tem muita energia, energia, mas ela estava com essa capacidade de energia meio que baixa. Então, ela não estava rendendo muito, principalmente nos passeios, tá? E ela não estava rendendo muito nos treinos. Então, uma coisa a gente precisa sempre analisar é o seguinte, o porquê que o nosso cachorro não aprende, ou porquê que o nosso cachorro não rende, tá? Estou falando não aprende porque vocês não entenderam não aprende. O não aprende pode estar ligado a uma falta de estimulação, tá? Isso aí o cachorro não aprende. Então, ele não teve um ensino, esse ensino foi tardio e ele tem uma dificuldade de aprendizado, tá? Assim como qualquer pessoa, como qualquer indivíduo, como qualquer criança, como qualquer tipo de indivíduo, tá? Quando a gente trata trata de uma situação que não é essa, que nem no caso da Scully, teve muita estimulação, sabe fazer muito, mas não estava rendendo. A gente precisa entender os motivos, né? Vamos Scully. A gente precisa entender quais são esses motivos, sabe? Yes! A gente precisa entender quais são esses motivos, tá? E os motivos que eu comecei a buscar foi, será que é o reforço que eu venho dando, que não vem sendo um reforço satisfatório para ela, ou vem sendo um reforço simples? E eu fiz algumas trocas de tanto de petisco, quanto de carinho, quanto de reforços em voz, e não foi isso. Aí, a outra etapa foi, será que é a quantidade de treino, que eu venho fazendo, a quantidade ligada ao tempo, né? Então, muito tempo treinando, então eu fiz uma diminuição de treino e realmente não tive, não tive efetividade nessa condição dela que vinha acontecendo, dela não estar rendendo. Aí eu falei, cara, eu acho que já sei o que que é. Por mais que eu não, eu não quisesse, eu já acho que eu já descobri. Ok, passear. Estou fazendo uma liberação aqui para ela, para ela fazer xixi aqui numa grama, tá? Então, nesse momento eu consigo falar sem, sem me esforçar tanto. Mas, e aí, resolvi começar isso pelo seguinte, eu indico muito a vocês que deem gasto de energia efetiva aos cães de vocês, tá? Isso vai ajudar bastante aí com a solução de comportamentos inadequados, com baixar a energia, com manter os cães mais tranquilos. Só que, e aí eu indico e óbvio também eu faço. O que acaba acontecendo é que eu, por ter uma vida um tanto quanto ativa e gostar muito desse tipo de praticar esporte, desse tipo de interação, de sair com o cachorro, de passear e de correr e tudo mais, eu passei do ponto com a escãe. Ou seja, eu estou treinando ela, ou estou dando gasto de energia mais do que o necessário. E aí, o que acaba acontecendo é que ela não, não que ela parou de gostar, ela continua gostando, ela gosta muito do passeio, só que ela não tem energia suficiente para aguentar o meu ritmo durante esse passeio. E aí, em alguns podcasts para trás, vocês viram eu falando dessa situação e aí falando o quê? Vocês viram eu falando... peraí. Estamos escondendo. Vocês viram eu falando dessa situação e falando o quê? Ah, esse que ele vem ficando para trás, esse que ele não vem interagindo, esse que ele não vem rendendo. Será que é a guia? Vou trocar a guia? E aí troquei a guia? Os cachorreiros fizeram uma guia menor, mais leve, me mandaram uma, testei a guia. E não, não era isso. Às vezes as coisas, as mudanças, elas são difíceis, porque a gente precisa botar na cabeça que quem está errando é a gente. E cara, eu sou uma pessoa comum, normal, assim como todos vocês, que eu também não sou perfeito. Eu erro também. E nada de errado em errar. E eu erro também com o meu cachorro, cara. Como a Scully, no processo inicial dela, ela teve que passar por muito gasto de energia, porque, meu, a Scully era... vou falar uma palavra, mas que ele era foda. Tipo, foda mesmo. Ela era um raio, né? E aí ela veio maturando, amadurecendo, e esse raio dela veio baixando a intensidade. Esse raio veio baixando a intensidade aí, veio... a eletricidade dele foi diminuindo. Por quê? Ela veio crescendo, ela veio amadurecendo, ela veio se tornando uma cachorra mais equilibrada por causa de todo o processo educacional que ela vem passando comigo. Durante esses... a Scully tem três anos e vai fazer três anos e meio. Vai fazer três anos e meio... vai fazer três anos e meio. Tá? Então ela veio amadurecendo. E aí eu comecei a sentir que eu estava perdendo qualidade dela em treinos e em passeios. Por quê? Por ela... Primeiro eu fiquei buscando uma alternativa pra não falar que era eu, né? Então, falei que era... falei não. Tentei achar que era guia, será que era petisco, será que era o tempo de treino, será... E aí eu comecei a entender que era o meu... a minha quantidade de exigência e de ritmo. Ou seja, eu estava exigindo mais do que ela estava aguentando. Então, eu recomendo muito que seja feito passeio com os cães de vocês todos os dias. Só que... Quando a gente faz um passeio, que nem o meu passeio com a Scully, é de no mínimo 4, 5 quilômetros. No mínimo. Às vezes caminhando, às vezes correndo. E aí correndo a gente corre, sei lá, três e volta... Ô caramba, vai passar um cara com o carro... Oito da manhã já está nessa altura, meu Deus do céu. Nada de errado com a música, curto. Tamo junto, sertanejão. Mas pra que dessa altura, velho? Atrapalhou aqui o podcast. Eu vou fazer na íntegra, galera. Sem corte. Tá? Então, retomando. O que aconteceu? Eu senti isso na Scully. Que eu estava perdendo esse ritmo, essa qualidade. E eu entendi que... Foi difícil, mas eu entendi que era eu. Por quê? Por mais que eu recomende passeios todos os dias. Quando a gente passa do ponto... O que é passar do ponto? Eu estava passando do ponto. Todos os dias, pra Scully. Quatro quilômetros, cinco quilômetros. Sei lá, seis quilômetros. Correr um dia. No outro, só caminhar. Estava sendo muito puxado pra ela. Muito, muito puxado mesmo. Ela não estava rendendo, porque ela não tinha energia. E aí eu falava, ah não, no domingo a gente vai descansar. Um dia da semana pra descanso. E aí, eu falei... No final do ano, eu falei, cara, preciso mudar isso. Vamos ver. E vamos testar. Tudo é teste. Hoje, tudo é teste. A gente tenta uma coisa, se não der certo a gente muda. A gente tenta outra coisa, se não der certo a gente muda. A gente tenta outra. Se não der certo a gente busca uma outra alternativa. E a gente vai tentando, vai efetuando vários tipos de testes. Pra descobrir aonde está o erro. E como a gente vai chegar no acerto. Beleza? E aí, o meu último teste, que foi esse teste que eu falei desse ano. Que é ano novo, vida nova, né? Então vamos começar o ano e vamos descobrir o que vem acontecendo. Eu acredito que até hoje eu estou gravando esse podcast. Vocês vão ouvir ele... Vocês vão ouvir ele por volta do dia 13 ou 14, alguma coisa assim. Estou gravando ele dois dias antes. Mas eu já tenho uma real noção e já venho vendo que essa mudança fez bem pra ela. E fez bem pra mim também. Uma coisa puxa a outra. O porquê que fez bem pra ela? E qual foi a mudança? Se você não está sabendo, você vai ter que voltar lá e ouvir nos podcasts passados. Qual foi a mudança? Mas o que vem acontecendo foi o seguinte. Eu venho sentindo e eu já entendi o que ela melhorou. Que ela está mais ativa. Com mais energia, mais ativa, com mais energia, mais disposta e mais afim. Beleza? Principalmente isso durante os passeios, durante as caminhadas. Ela está andando antes, quando eu estava fazendo outro processo de caminhadas e de passeios. Ela estava ficando pra trás. E aí, automaticamente, ela ficando pra trás. O meu ritmo baixava. Então, eu tenho um ritmo de caminhada normal. De, sei lá, de cada quilômetro. Putz, como se fosse na esteira, sei lá. Eu estivesse andando no ritmo... Não, na velocidade de oito. Tá? Pelo meu relógio aqui que ele marca. Dá pra ver isso aqui. Tá? E no ritmo que a gente estava, a gente estava baixando. E eu vim baixando de C pra seis. Seis, seis e alguma coisa. Às vezes sete, sete quilômetros. Tá? Essa velocidade aí. E, cara, isso refletia não só nos passeios, mas também no momento de treino. Se o seu cachorro está mais cansado, ele rende menos. Fato. Tá? Então, ele tem... Por quê? Porque ele está cansado. Então, isso acabou acontecendo. E aí, já nessa primeira semana do ano, com essas mudanças, já venho sentindo uma melhora gigantesca. Gigantesca mesmo. Se ele está andando muito mais do lado, não está ficando pra trás, está rendendo muito mais nos dias de treino, tá? E eu sinto que ela está mais à vontade com o passeio, tá? Que em alguns momentos, ela... Eu tinha que estimular muito. Principalmente quando eu ia correr, eu tinha que estimular muito ela. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Bora, 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 bora. E outra, ela ficava buscando momentos de parada. O que é buscando momentos de parada? Olha, chegou a dias... O nosso cachorro, ele é muito esperto, galera. Vocês acham que a gente é espertão, mas não. A gente que vacila com os cães, tá? E eu estou abrindo o jogo aqui, ó. Me botando a prova que eu também erro, que eu também errei, tá? Mas acho que ele vinha demonstrando esses tipos de sinais de que não estava bom pra ela, que estava talvez excessivo, né? Como? Buscando essas paradas, né? Buscando paradas que não são programadas. Então, talvez, uma virada de lado... Uma virada de lado buscando um lugar, ou então tentando subir em algum lugar pra dificultar a caminhada, ou então ficando muito pra trás, ou então buscando algo pra farejar, sabe? No meio do nada. Então, isso são sinais que o cachorro está emitindo, estava emitindo e transmitindo pra mim do seguinte, cara, não está bom. Tem alguma coisa aqui pra mim que é mais interessante do que essa caminhada, tá? E aí eu tinha que a todo momento... Bora, vamos, 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 vamos lá, vamos lá, garota, vamos, vamos, tá cansada? E não, e não... É, foi foda, galera. Mas era, foi difícil de admitir, mas eu, né, busquei, né, tô aqui buscando, tô abrindo o jogo pra vocês, mas foi difícil admitir que esses problemas eram por excesso. E talvez por eu focar tanto nisso e falar o quanto é importante, eu talvez me, sei lá, fechei o olho pra mostrar que... Pra mostrar pra vocês que, cara, não, o nosso cachorro aguenta. Aí eu comecei a pensar e fazer uma analogia. Eu sempre busco analogias pra trazer pra vocês e manter o assunto mais não tão cachorro e mais mundo, né? E aí eu fiz analogias que são as seguintes. Preste atenção. Eu gosto de futebol, tá? Não sei se vocês gostam, quem não gosta, pensa aí num esporte que vocês gostam e qualquer coisa do tipo. Mas eu gosto muito de futebol. Gosto muito de futebol, eu gosto muito de esporte, mas futebol... E aí, pensando em futebol, se você for pensar em futebol, uma das coisas que mais as pessoas falam, mais os jogadores falam é a agenda, a nossa agenda, a agenda do futebol brasileiro, ela é lotada. Porque jogar toda quarta e domingo é cansativo, é estressante, mantém... Por mais que seja feito um trabalho de fisioterapia, um trabalho de academia, um trabalho de fortalecimento, o jogador fica cansado. E aí, o técnico tem que ter um time com um plantel gigantesco pra fazer trocas, reposições. Então, tipo assim, ó, putz, esse cara jogou muitos dias, treinou muitos dias, correu muito durante os jogos, a gente precisa descansar ele um jogo. E assim sucessivamente. E quanto mais a gente pega jogadores com idades mais elevadas ou mais altas, mais isso acontece. Trazendo, vamos lá, trazendo pra dentro da academia. Não sei se vocês fazem academia ou não, se não fazem, recomendo. Vai ajudar bastante vocês aí nos passeios. Mas trazendo pra academia, quando a gente faz um treino com um profissional, um personal treino, um educador físico, ele recomenda que os treinos sejam feitos separados. Então, um dia você vai treinar um grupo muscular, no outro dia você vai treinar outro grupo muscular, no outro dia você vai treinar outro grupo muscular e no outro dia você vai descansar. Então, pensando por esse modo, se a gente dividir aí em três grupos musculares, a gente vai ter os músculos superiores e os inferiores. Músculos que empurram, músculos que puxam. E quando a gente faz essa divisão, cara, básico, tá? Tô falando básico, se tiver algum profissional de educação física, personal trainer, não sei o que, não sei o que lá, e eu estiver falando alguma bosta, me manda uma mensagem aqui, tá? Mas pelo que o meu personal passa, pelo que professores de academia que eu conheço, amigos, etc. É mais ou menos assim, tá? Básico do básico do básico do básico do básico. Então, se a gente tem músculos que puxam, músculos que empurram e a gente faz essa divisão, o que acaba acontecendo? Mais dias para o seu músculo descansar. Conseguem entender? Vamos supor, se eu fiz um membro superior, do tronco para cima que empurra um dia, no outro dia eu vou fazer, sei lá, membros inferiores que puxam, no outro dia, então eu tenho, sei lá, três dias de descanso para uma volta de um outro exercício. E claro, isso vai depender muito do seu objetivo na academia, óbvio, tá bom? Mas é basicamente isso. E o que vinha acontecendo com a Scully? Agora vamos voltar para o mundo cachorro, para o mundo Scully. Era, utilizando e fazendo um único treino todos os dias, sem tempos de descanso. O músculo fica fadigado, o corpo fica fadigado e aquilo que te gerava hormônios bons, e se você quiser saber mais sobre hormônios, tem um módulo completo dentro do manual do que é o ideal. Então, aquilo que gerava hormônios bons, não geram mais. Por quê? Você começa a entender que aquilo vai ficar chato, que aquilo não vai ser mais legal, que aquilo não vai ser mais gostoso, tá? Então, basicamente é isso. Basicamente, caramba, eu acho que eu fiz um áudio gigante. E tá tudo bem. Comentem aqui o que vocês acharam sobre esse áudio, sobre essa minha explanação e sobre essa minha abertura de coração. Tô abrindo aqui o meu dia a dia, tô abrindo aqui a minha vida, tô abrindo aqui e que eu também tô propício a errar, tá? Então, esse foi o podcast de hoje, o podcast que eu fiz pra vocês pra mostrar que toda mudança, ela é difícil, mas ela é necessária. Toda mudança, a gente às vezes segura por uma questão muito de sistema nosso límbico, questões ligadas ao neocórtex também, mas a gente pensa o seguinte, se eu mudar, não vai ser bom, ou se eu mudar, vai ser ruim, se eu mudar, não vai dar certo, se eu mudar, vai dar errado, e não necessariamente. Porque quando a gente muda, a gente sempre muda na intenção de melhora. A gente sempre muda na intenção de buscar coisas boas, na intenção de melhorar aquilo que, sei lá, já tava bom? Já, já tava bom. Mas se eu puder melhorar? Então, as mudanças, elas vêm na intenção de uma melhora. E se a gente não consegue essa melhora, mesmo assim, a gente teve uma intenção de melhora. Rafa, mas eu mudei, achei que ia conseguir, que ia melhorar. E não, não tem problema nenhum. Você teve um aprendizado, você passou por um processo e você teve um aprendizado que aquilo não fez bem, ou não melhorou. Aquilo não foi legal. Tá bom? Então, eu venho chegando aqui aos finalmente desse podcast. Queria agradecer muito pra você que ficou aqui até o final, que ouviu toda essa minha história, que vai aplicar isso aí. Me manda uma mensagem em algum lugar aí, sei lá, no direct, no Instagram, no Facebook, curte uma foto, sei lá, escreve aí alguma coisa, fala, Rafa, ouviu o podcast, sei lá que número, vai ter um número aqui, e cara, foi foda. Ou então, cara, foi uma merda. Escreve aí alguma coisa pra mim e... Só pra eu ter esse feedback, né? Entender se tá tudo rolando legal ou se não. Beleza? Já posso antecipar vocês que vêm me perguntando sobre o Manual do Cão Ideal. As inscrições estão fechadas. A próxima turma a gente não tem data ainda, tá? Se você que tá passando por algum problema aí com o seu cão, o que você tem, a opção que eu tenho hoje pra você é a opção do Como Resolver, né? Que são dez tipos de programas de aulas, mais fechadinhos, mais focadinhos na resolução de problemas, tá? Que ficam todos em uma página só. Se você quiser também, me manda um direct, me manda uma mensagem, eu te envio o link pra você escolher qual o seu problema e já começar a recolocar em prática o passo a passo que eu ensino. Beleza? E aguarde, aguardem, aguardem, ansiosamente, posso falar isso, pro Manual do Cão Ideal, que logo, logo eu vou abrir uma nova turma. Beleza? Então, eu fico por aqui. Esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero ver vocês, né? A gente se vê, não, a gente se ouve na semana que vem, nas 10 horas da manhã, com mais um podcast. Então, fui! A gente se vê, não, a gente se vê, não, a gente se vê.